Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Vamos Jogar Mega Man Star Force Leo, aqui para Elite Clássicos, meu nome é Glendur, e no episódio de hoje nós teremos uma dose saudável de violência e violência infantil. Ainda bem que eu coloquei o conteúdo da Elite Clássicos não adequado para crianças, isso já faz algum bom tempo. Porque pelas coisas que eu falo logo nos primeiros 20 segundos de vídeo, eu acho que nós teríamos muitos problemas caso não tivesse colocado. Mas é o seguinte, aqui nós temos o e-mail que o Omega-X vai explicar exatamente sobre o Cypher, etc, 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 que eu expliquei no episódio passado. E é o seguinte, eu meio que quebrei o jogo, sabe? Porque eu estou com a maior parte das cartas de nível 3. Porque eu fiquei uma hora e meia digitando o código Cypher, mas isso não atrapassa se o jogo já te deixa fazer logo na primeira coisa. De novo, se não for para quebrar o jogo eu nem jogo, eu gosto de apelar, é divertido. Outra coisa também, durante a maior parte das batalhas, no começo do jogo, você não vai ter grande dificuldade, mesmo se eu fosse para Extra Folder. E não, você não pode usar a sua Extra Folder. Então eu prefiro usar mesmo uma pasta muito mais OP, porque assim eu posso me focar em falar as coisas ao invés de cortar batalha, etc, etc. Mas, cara, as batalhas duram, em geral, 10 segundos. O que eu posso, entretanto, fazer é o seguinte, se eu der um tap para a direita, eu chego na minha cardbox. Se eu começar a ir muito para baixo, tem as cartas Mega lá embaixo, que são todos Samus de Boss. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mostrar minha biblioteca, pelo menos não a biblioteca Mega, que é logo à direita, nem a Giga. Tudo bem que eu não tenho nenhuma carta Giga, mas enfim. Mas eu não vou mostrar a biblioteca Mega para poupar vocês de spoilers de chefe. É o máximo que eu posso fazer. De resto, se você for ver, as coisas seguem em uma ordem muito simples. Tem sua carta de número 1, tem a carta de número 3. Tem a carta de número 1, tem a carta de número 3. Pois não, hitball 1, hitball 3. E assim vai, assim vai, assim vai, assim vai, saca? Não muda muita coisa. Então, o que acontece, eu só tenho cartas mais fortes, mas que eu pegaria normalmente. Eu estou apelando para o começo do jogo, mas lá para a metade, isso ainda vai me trazer problemas e eu ainda vou ter dificuldades nas batalhas. O mais importante é você conseguir HP, que é uma coisa que a gente vai conseguir em breve. Ah, e claro, deixa eu mostrar aqui. Os cyphers te dão alguns busters, né? E aí você pode decidir o que você quer usar. Ah, depende de como, porque nenhum buster é muito bom. Na verdade, nenhum buster é muito bom mesmo, dos que vem no cypher. Depende só se você quer dar tiro mais rápido. Esse aqui é o melhor, né? S-Fist. Que você pode colocar os inimigos numa bolha, porque ele tem HP de 3 e Charge 2, mas o ataque está zerado. Que você pode dar freeze nos inimigos, que é muito legal. E a fangs inicial. Todos eles dão basicamente um efeito a mais. Eu realmente gosto do S-Fist. Porque se você coloca o inimigo numa bolha, você trava ele. Então, nossa, é uma skill muito besta, mas muito útil. É que tá. O Mega, nessa parte da história, como a gente viu no episódio passado, ele quer que a gente comece a entrar no transar de todo mundo. Né? Pra poder ver informações. Nós vamos fazer isso, mas eu vou fazer uma parte bem, bem opcional. Que eu gosto bastante, não vou mentir. Eu quero falar com o velho. Eu quero falar com o velho. Não com o resto. Que é o seguinte. Esse jogo, ele te deixa livre pra explorar a partir de um tempo. E muitos lugares tem como space. É só você ver aqui, por exemplo. Essa máquina de refrigerante tem um. O negócio do cachorrinho tem outro. Né? Na casa do gel tem dois. E zaz, zaz, zaz. Em Vista Point tem dois também, se eu não me engano. O importante é o seguinte. Tem vários comp spaces ao longo do jogo. É sempre bom você entrar em todos eles, porque todos eles tem um item único. No seguinte sentido. Se você entrar lá e pegar, ele não volta. Ele não reseta. Eu acho que algumas exceções tem mais de um. Mas eu não tenho certeza agora. Eu posso estar errado. Como eu disse, faz mais de uma década que... Que eu joguei esse jogo. Então... É. 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 Complica um pouquinho. É, mas basicamente o Mega quer que você dê uma de Persona 5. Levando enquanto que esse jogo precedeu Persona 5 uns bons 10 anos. A diferença é que no Persona 5 você só usa o seu celular, um aplicativo e desaparece. Aqui você... Swipe card! Posição de batalha! Gritos! Yes! Ninguém vai prestar atenção, né? Principalmente no Japão. E sim, eu preciso gritar nessas partes, porque... Fazer o quê? E aí o Mega vem e fala... Ah, entra no Transar da galera. Eu vou acabar chamando Essa porra de transar pra sempre Enfim, entra no transar Da galera clicando neles Tá bom, o que você quer ver lá? Ah, ele quer ver as informações secretas Bem-vindo ao meu transar Irmãos, transar irmãos Eu tenho um crush nesse cara O que eu posso fazer pra ele me perceber? E aqui a gente pode ver as cartas favoritas Também, que são detalhes São piadas bobas, saca? Tipo, Cindy White, Snow White Ai meu Deus, ok É igual esse molequinho aqui Que todos eles Têm uma piada escrota Evil Spirits Begun Esse é o John Halt É o assombradinho E o guardião do Bud Bison É um touro É, eu sei Meio que o jogo já tá te preparando Barra te dando spoiler para o que vai vir Na questão do Do Bud Como eu falei Ele vai ser o Nosso Gutsman Acata Aorus Flame Bom, mas vamos pra casa Melhor eu ir pra casa Pela seguinte coisa Eu quero itens E de vez em quando eu falo um pouco com os hertz Ah não, hoje é um dia É um humano Por causa da seguinte coisa Aqui vai ser ótimo pra mostrar E aqui também vai ser ótimo pra mostrar a minha pasta de combate Se bem que não tá nada muito excepcional, né? Mas em todo caso Deixa eu ver se eu consigo Ótimo Counter Hit Counter Hit Muito bom Hoje essas batalhas não duram muito 6.50 segundos, saca? Tá vendo que tem um item azul aqui E um item verde Esses verdes se regeneram E mudam de lugar Toda vez que você entra na Wave Road Os azuis não Os azuis são únicos Então você quer caçar todos os itens azuis Porque eles podem ter HP Memory Up Exatamente por causa disso Esse é o único jeito de você subir seu HP Além de comprar nas lojas, tá? Então Fique esperto Vale a pena É... Eu acho que isso resolve Deixa eu ver se o 5 funciona Funciona Perfeito Por mais que o Metal Gear seja gigante Ele ainda é o Metal Gear 600 N Meu Deus Yes Vocês não estão ligados O quanto eu vou precisar de dinheiro Nesse jogo Porque Pensa na seguinte coisa 110 Yeah Eu já tenho 670 Ué Acho que uns mil custa o primeiro Chip de memória Upgrade de memória Que é justamente isso que eu ia falar Tem upgrades de memória Que você pode pegar Em vendedores Além de chip de combate Claro Ou Card de combate De novo Esses termos são muito intercambiáveis Muito Eu vou falar chips Porque é razoavelmente mais fácil Não é Mas é efetivamente A mesma coisa O que que acontece Normalmente Você precisa achar Todos os vendedores E eles cobram caro Esses upgrades de memória Porque é a única coisa Permanente Que você vai ter Ataque depende De você Achar Algumas coisas Muito específicas No mapa É... Counter hit Conseguir Conseguir achar Dentro dos itens únicos Onde estão Cada buster Etc e tal E falando em cada buster Tem o buster Do Battle Network Se eu não me engano Em todos os jogos Da série Star Force Se você juntar Um jogo Da série Battle Network No seu Nintendo DS Porque o DS Ele tinha dois slots Um slot na traseira Que era para os cartuchos De Nintendo DS E um slot na dianteira Que era para os cartuchos De GBA 1 mais 4 Igual a 5 Então O que você disse? Eu estou calculando aqui Você poderia ficar quieto Eu ainda estou calculando Não me distraia Ah Drago Perdi a conta Agora eu vou ter que Rebutar o computador Cara Se os hertz Tem problemas Para calcular Quanto é 1 mais 5 A tecnologia 1 mais 4 Que dá 5 A tecnologia que temos hoje É muito superior Mas enfim É... Onde é que eu estava? Então Ele tinha Porque você podia jogar Jogos de GBA no DS Ele era muito versátil Por causa disso É um sistema muito bom Viu? Mas... Jogos de GBA Eram caros Eu acho que hoje Tem flashcard de GBA Talvez o DS Tenha capacidade De ler isso Mas de novo Emular GBA É a coisa mais fácil Que dá para fazer Mesmo antes de sair O Nintendo DS Então... É... Digamos que não é necessário Ah... Droga Eu não selecionei o ataque Plus Eu queria o ataque plus Ah... Mas tudo bem Tem uma coisa que vale muito a pena Se você falhar no combate Você ganhar dinheiro E aí Eu ganho um Large Energy Que é basicamente uma pote Uma poção Recupera os anos E a Deluxe Recupera todo o HP Unlocker é a coisa mais importante Que você vai precisar Que isso Desbloqueia Purple Waves Que são Waves azuis Mas você precisa de uma chave Para abrir Normalmente os melhores itens Estão ali Cloaker É um RPL De Pokémon Search Eye Para poder encontrar O Pokémon Que você batalhou Da última vez Bastante simples O sistema de combate É muito Muito suave Eu adoro esse jogo Por causa disso Ele é muito de boas Para a maioria das coisas dele E é que está Como eu disse Ele é rápido Olha só isso Em 2.2 É Em 2.2 segundos 2.20 Se você também quiser Falar assim Eu matei o inimigo Eu acabei com a batalha Claro No começo Mais pra frente Vai chegar em incríveis 15 segundos De batalha Oh meu Deus Como eu lidarei Com isso É muito bom Lembre-se sempre De colocar seus chips Mais fortes Nos favoritos Porque assim Eles viram chips brancos E você pode ficar usando eles Muito rápido Muito, muito rápido Por isso que eu falei Que ia ter uma dose Saudável de violência Porque isso aqui É muito apelão Muito rápido E eu adoro isso E de novo Ah tá Só gatos Gatos brincando Com sacolas É Perdi o fio da meada Perdi o fio da meada Porque meus gatos Estavam brincando Com sacolas Eu tava falando Sobre combate Ser rápido Dose de violência E se apelou No começo Ah, mas tudo bem Eu acho que vocês já entenderam Nessa altura do campeonato Ah não, grind Verdade Grind Esse jogo tem Uma questão de grind Ele tem um pouco Mas o pouco de grind É pouco mesmo Você faz 10, 15 minutos De grind Normalmente você tem Aquilo que você precisa A menos que seja Algo muito específico Como uma batalha de chefe Sim, você pode repetir As batalhas de chefe E eu não liguei A geladeira Merda Eu vou ter que passar aqui Depois Eu sei que na geladeira Tem um Oh no Ah, tudo bem Eu dou o pulsa Depois eu passo na geladeira Tem um comp space lá Porque tem comp space Em quase todo Quanto é eletrodoméstico Enfim Vejam seus comp spaces Vale a pena E você dar pulsa É mais rápido Do que você Rodar tudo Quanto ao grind É A menos que seja Batalha de chefe Você precisa fazer Uma preparação Etc e tal Normalmente É bem tranquilo Viu Porque normalmente Ou você quer dinheiro Ou você quer uma carta Específica Mas se você encontrar O inimigo Razoamente rápido Ou estiver na área Que ele Costuma aparecer E é suave E é isso aí Eu quero tudo Que é item Tudo Eu vou usar a maior parte O que é item Fui 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 Eu joguei Magic Durante um tempo Magic é um jogo Razoavelmente legal De você jogar Mas tem o seguinte Problema Normalmente a galera Que joga magic Acaba ficando louca Realmente louca A última vez Que Estava jogando magic Eu ainda tenho Umas cards aqui Que eu monto Baralhos Estilo Foda-se Foi num evento De anime Que eu tava Ensinando Magic pro Rankino E aí apareceu Um cara Do nada Né Com a namorada dele Perguntando O que que a gente Tava jogando Se ia ter um campeonatinho Se não sei o que E tal Etc E aí a namorada Vila e falou Ah eu acho Interessante A namorada dele Vila e falou Ah eu acho interessante Mas eu Ainda não sei jogar Tal Não sei o que Aí eu e o Rankino Vila e falou Não Senta aí A gente ensina Não tem problema não Eu ensino Eu tô mais do que Acostumado A pegar gente Iniciante Aí o cara É não Porque eu não tô Com meu deck Se não jogar Tal não sei o que Não não Eu tenho deck Pra emprestar Não eu só jogo De deck branco Que tem que ser De soldado Não sei o que Tal 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 Aí Tá mas se você Não quiser jogar Você pode Ficar do lado Da sua namorada E ajudar ela As regras ainda São as mesmas Se você não quiser Jogar com deck Tem mais aqui Ela pode jogar Aí ele Não não A gente vai ali Ela Vamos Tipo Ele simplesmente Tirou Ela Fodamente Foi ainda mais Tóxico na verdade Mas eu tô Dando uma versão Abridged Do negócio Que assim O cara Ele tava Completamente Surtado Sei lá Ele tinha medo De que Eu e o Rankino Que somos Completamente Inofensivos Nesse ponto Iamos roubar Iamos roubar A namorada dele Sei lá Muito E aí que tá O cara Era estranho Também Não era aquela Coisa simples De Ah não É só um cara Meio Excêntrico Não O cara Era estranho Muito estranho O Rankino Depois me confidenciou Que ele tava E o Rankino É bom Pra Essas coisas Ele tava Sentindo Nós dois Não gostamos Dessa palavra Mas vai ser A melhor Pra ser usado A gente tava Ele principalmente Tava sentindo A vibe De que o cara Seria um daqueles Que invadem Escola Atirando em todo mundo Saca É um school shooter Da vida E tipo Tá E o Rankino Não costuma errar Então assim É Eu só Mano Esse cara É muito estranho Tem algo de errado Com ele Eu fico triste Pela namorada dele Ficar com um maluco Que sei lá Deve ser Muito bugado E tóxico Do jeito que é Porque não deixa Nem a namorada Aprender um joguinho De cartas Porque vamos lá É um card game infantil O máximo que ia acontecer Era gostar muito E querer jogar com ele Olha que coisa da hora Que a gente fez Pra um relacionamento Saca Não Ele Ah vamos ali E nunca mais Apareceram na vida Fora a galera Que ficou de olho Na minha mochila E o Rankino Viu e falou Cara Coloca essa mochila Em outro lugar Porque Tem gente de olho Na sua mochila Tem gente de olho Nas suas cartas Ah caralho Até aqui Puta merda Foda bro Resumidamente foda É Essa RD Brother Missile Isso é Até que Metal Bom Bom Sei de dano Quero Troca pela Longsword Perfeito E é isso aí Não joguem medic Crianças Normalmente Quem joga medic É É um mau sinal É realmente Um mau sinal Ultimamente Está sendo Por isso não é Ah eu quero mostrar Minha coleção de cartinhas Tem algo errado Nisso aí Aquela criança Provavelmente Vai ter muitos problemas Quando crescer Provavelmente Ela tem um relacionamento Tóxico dentro de casa O pai bate na mãe Ou Sei lá A mãe é Completamente Controladora E maníaco Ou então Sei lá É Ela fica controlando O pai a toda hora E isso se estende Ao filho Então o pai Está sempre nervoso Etc 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 Saca Eu não desejaria isso Para aquela criança Por isso que ela Quer o meu card Porque cartinhas São o único jeito De eu preencher Meu vazio existencial Né É sempre assim Sempre assim Que começa Você começa A jogar um card game E virando Nossa legal Depois você vai Para o card game Para tipo É assim que eu preencho Meu vazio existencial E lido com os problemas De casa Gastando toneladas De dinheiro Em papelão Na verdade Papel cartão Vai Com tinta É Foda bro Essas drogas modernas Destruindo a juventude Destruindo as crianças Não tem muito Que a gente possa fazer Por que que eu não Isso movimenta muito dinheiro Tem um lobby Fudido É legalizado Né Afinal de contas São cartinhas É igual a cerveja É legalizado Tem um lobby Fudido Né E aí todo mundo Não Mas cerveja Não dá problema Cerveja é gostosa Beba mais cerveja Né Afinal de contas A primeira coisa Que você tem que fazer Quando tiver 18 anos É chamar aquela mina Que você está dando em cima Ou já está querendo Dar em cima Já há muito tempo Para tomar um litrão Encher a cara E Tá Você tem uma estranha Se a pessoa que A person Ah tá O Hertz está estranhando Que A gente tem uma forma De onda estranha Enfim Você tem que chamar Aquela mina Para beber litrão Porque vocês dois Tem que ficar Completamente Bêbados E estragar a sua vida Né E gastar Horrores de dinheiro Porque bebida alcoólica É cara É muito cara Vocês não estão ligados Se você vai no mercado Começa a olhar preço Se você pensar Uma latinha Sei lá Às vezes R$2,50 Pô Mais barato Que um refrigerante Vou comprar uma cerveja O problema é que as pessoas Que bebem cerveja Não ficam só em uma cerveja Né Elas bebem um fardo De cerveja Um fardo de cerveja Custa muito mais Que uma fucking latinha De refrigerante E um fardo de cerveja Fode o teu fígado Mas enfim Né Eu zoo muito Da questão de Anões bêbados Principalmente horda WoW of Warcraft De WoW WoW é World of Warcraft Eu falei WoW of Warcraft Seria ainda mais bosta Do que World of Warcraft Que já é uma bosta Mas eu gosto da parte De zoar tipo Anões Beber cerveja Porrada Violência Cerveja Cachaça Churrasco Eu gosto de zoar isso Porque eu gosto disso Em uma pequena quantidade Eu não conseguiria Meu fígado não aguentaria Fazer isso O resto da minha vida A menos que eu fosse Um anão Aí beleza Aí eu me divertiria Horrores fazendo isso Porque eu estaria Devidamente preparado Pra poder fazer isso Para o resto da minha vida Olha que coisa maneira Né Então assim Se você tem o tipo físico De um anão De reinos de fantasia E D&D Aproveita Pra você Seja feliz Se você tiver o dinheiro Pra fazer isso Cara Seja muito feliz A maioria dos Meros mortais Não conseguem Fazer isso Saca? Eu sou um mero mortal O máximo que eu consigo fazer É dar uns chutes Razoavelmente altos Mas Quanto a comida Eu gosto de uma dieta Balanceada Eu acho que é da hora Saca? E é isso Então tem um lobby Fudido Cartinha nem tanto Né Porque ela ainda é Considerada no Brasil Jogo de azar Etc E tal Eu passei nesse aqui Não Chase Wind Ei Eu amo voar Eu sou um fã De controle remoto Principalmente de helicópteros Ah tá Propeller Man Beleza Tem um jet attack De 1 a 3 É suave Tem um lobby Fudido por trás Não tanto pra cartinhas Porque Como eu disse Elas ainda são consideradas Jogos de azar no Brasil Tanto é que Importar é uma merda Né E conseguir qualquer coisa De magic Mesmo que seja pra coleção Que é uma coisa Que eu gostaria de fazer Mas não vai rolar Porque tem uma coleção Específica Que eu gostaria Só pela Imagem de cada cartas Na verdade Tem algumas coleções Que eu gostaria Por causa da imagem De cada cartas Porque eu amo Estética japonesa E eu amo Estética vitoriana Eu sou uma putinha Pra essas coisas Eu não vou mentir Eu amo A estética De Bloodborne E eu amo Uma estética De Japão Feudal Saca O foda é Cara São muitas coleções De magic Isso custaria Tipo 5 dígitos E eu não tô zoando Custa nesse nível Eu não recomendo A ninguém jogar Joguinho de cartas A menos que você Consiga mesmo Ter um alto controle Que seja Free to play Igual o lore Ou Sei lá Joga o Aquele lá Ruim da Blizzard Tem o Taverneiro Maneiro Eu só lembro do Taverneiro Maneiro Eu esqueci o nome Eu realmente esqueci O nome do jogo Yes Meu ódio com a Blizzard Fica cada vez mais forte Cada vez mais intenso A cada dia E aí eu consigo esquecer coisas Maneiro Obrigado cabeça Obrigado cérebro Eu tenho 4700N Yeah Puta merda Que da hora Isso quer dizer Que eu vou poder Comprar várias coisas Aqui nesse vendedor Ei Quer dar uma olhada Nesses bens Water buy HP memory Me dá essa porra Me dá mais dessa porra Me dá tudo Power bomb Não, não quero Eu já tenho fire ring E Preciso de um jet Até aqui Ah Eu não vou pagar 2k no jet Até aqui Uma hora eu pego Mas ou Já tenho 150 De De HP Tá maneiro A maioria dos Dispositivos Eletrônicos Tá, tá Ok Não ligo Eu não Não Isso aqui é o de Oh Haunt É o de Oh Haunt Tá Eu vou entrar Aqui na casinha de cachorro Que é onde você Encontra o Mega Man Do Mega Man Battle Network Aqui você pega o Blaster Eu provavelmente Vou conseguir pegar isso Porque Num emulador de DS Que eu não ia ter Do cartucho de GBA Pra colocar no meu DS E não tinha flashcards Pra GBA Na época E talvez o DS Não lesse os cartuchos De GBA Né O flashcard de GBA Na verdade Porque precisaria De um Homebrew A parte E tal Eu nunca peguei Esse Blaster Eu sei que ele é Meio ruim Ele não tem status Lá muito bons Mesmo Ele só tem um charge Bom Mas é Eu vou Tentar fazer Porque Nada me impede Agora No emulador É só baixar marrons Setar meu cartucho E vai Eu vou ficar Protegido aqui E deixar A minha Time Bomb Dar um Double Delete Um dos Eds 30 Zenes Nice Eu já olhei aqui Né Já Ótimo E foi mal Eu Ter que ver Muita coisa Side Não avançar Tanto a história Eu gostaria Bastante de avançar A história Mas Eu vejo Side Primeiro Sempre Porque Eu gosto De pegar Tudo que é HP Memory Tudo que é item Único E tirar isso Do caminho Antes que eu esqueça Eu tenho que lembrar Que tem a geladeira Também Pra passar Ah Tudo bem Esse é meu Transar Eu amo Chás do mundo inteiro E eu também Gosto dos meus Bros Que bom Que bom Velho Rivergate Eu tô meio esquecido Eu tô ficando velho Tô ficando senil Olhar pássaros Olhar pássaros É da hora Yeah boy Enfim Hum Como eu pensei Você consegue Informações diferentes Na página pessoal Do que quando você fala Ah é Porque essa informação É só para Brothers Que estranho Que estranho Esta manhã Eu senti a presença De FMians Em algum lugar Por aqui Achei que eles estariam Se escondendo Num transar Como eu Mas nós checamos Todos os transar E não encontramos Nenhum FM Você deveria me contar Tá certo Continua ela Saca Tá Ok Por isso que eu falei Deixar ele no bubble É legal O problema é que você Não tem um charge Bom suficiente Para fazer isso Vingar Mas Eu posso atacar Com Essa wave Aqui Que é de água Então dá Dobro de dano É muito bom Funciona igual Pokémon Existem tipos Existem super efetivos Sempre assim Para ser honesto Eu não sou um bom motorista No outro dia Eu bati num caminhão Carros Talvez não seja Minha coisa Isso Porque é exatamente Isso que nós queremos Ouvir Dos nossos aplicativos Do futuro É O mini boss Tá ali Eu preciso achar O item daqui Primeiro Antes que o jogo Me Simplesmente Me jogue Para fora Do negócio Eu vou pegar Essa carta Essa carta Essa carta Desperta E uma plasma Gama Nenhum Parbob O que que tem Aqui dentro do carro Ah Sabia que tinha Que tem em algum lugar E sim Eu sempre faço Essa rota Para verificar Acaba dando o mesmo E você indo Para a saída De qualquer forma Mas vamos lá Ah Eu achei que era um FM Mas é só um Peão Peão Se prepara Moleque Se prepara Garota Aqui vem ele Você também é um ladrão De carro Desculpa Mas esse é meu Encare minha ira Porque eu sou Foda-se Você é um mini boss Tá É Acho que isso é suficiente Tem o fucking burner Pronto E assim eu matei meu chefe E não Você não ganha nada Nesse chefe em específico E sim A time bomb Proca Mesmo depois de você Ter encerrado a batalha Ou ter aberto a questão Gauge Isso é muito útil Vocês não tem noção Humanos que foram infectados Por vírus eletromagnéticos Parece que o planeta FM Também já chegou Nessa cidade Aquilo era uma pessoa? Sim Na forma de onda Assim como você No caso dele Ele estava infectado Com vírus de baixo nível E se tornou um jammer O que eu fiz? Eu ataquei ele Com força total Yes Nós temos nossa primeira morte Primeira dose de violência Que o Mega Só Ele está bem É muito bom Aí eu digo só Tá bom Vou acreditar em você Isso me faz Me sentir menos culpado Porque lembrando O dia é uma criança De 10 anos Logo É bom não pensar muito A respeito do que você Acabou de fazer Mas que foi muito maneiro Foi E agora nós temos que ir Para a segunda parte De violência Que é muito boa Que isso também Me conquistou muito Quando eu joguei Esse jogo a primeira vez Por isso que eu lembro Também dessa cena Porque os três patetas Vão aparecer Óbvio É uma coisa meio que Ah eles sempre vão Estar por perto Você não veio de novo Quanto tempo você planeja Pular Matar aula Olha a menina Do cabelo de turbina Não te importa Né Tanto é que o Gil Tá Saco Bud Aí é que tá Eis o problema De onde veio Todo o problema Ela que é Vamos lá É muito menos ameaçadora Do que o moleque Que simplesmente usa Um porta saco Na cabeça É gordo Lembrando que estamos No Japão Gordo grande E tem um queixo rubro Completamente redondo Lembrando que estamos No Japão Isso não é nem um pouco comum Né Portanto é mais forte Mais alto Do que você Ela simplesmente Vira e usa ele Como músculo Vira e fala Vai lá Ameaça ele Você podia ter Continuado resolvendo Isso de boas Não Você resolveu Apelar Pra ameaça física Né Por que você acha Que nós vamos ter problemas Com violência Mais tarde E aí o Buddy Obviamente está gritando Com você Porque tem exclamações Na fala dele Pelo menos você Poderia responder Ah que saco Não ensinar Uma lição Não você não vai fazer Nada com ele Você vai me parar Garoto Vamos lá Mega Você sabe Quanto Quanta confusão Vai causar Se você se mostrar Ah não é como Se ele conseguisse Me ouvir Então para Nós não temos Que engolir A reclamação Desse pirralho Não Pare com isso Não fica mexendo Com meu braço Eu vou mostrar Para ele Meu incrível Mega Mega Gancho O que você está Murmurando aí Olha babaca Só seja bonzinho E venha para a escola É para o seu próprio bem É É Já estamos Na ameaça física Chore o quê Bitch Quem vai para a escola Agora Quem vai ser bonzinho Agora Bitch Babaca É Nocauteamos ele Porque queixo É um ótimo lugar Para você acertar Não façam isso Por favor Não façam isso Mas sim Queixo é um ótimo lugar Para você acertar Machuca a sua mão Sim Machuca Você desliga a pessoa Também Não batam no queixo Dos outros Ganchos são fortes Por um ótimo motivo Eu digo Ah fica longe de mim O Mega só Ah Acho que eu exagerei Eu amo o Mega Eu adoro Adoro Ele Porque assim Nós precisamos Do jutsu Da violência infantil Porra Porque se são crianças Batendo em crianças Ainda é violência infantil É violência infantil Em cima de Outros infantes Mas Não é o adulto Então Está liberado Eu acho Uma pergunta Vou deixar para vocês Debaterem isso Mas para que São esses músculos Isso foi tão horrível Deixando você Nocautear ele Com um soco só Estou tão envergonhado Se você não tivesse Uma brother band Comigo Você só seria Mais um bosta Se você me desgraçar De novo Vou cortar Nossa brother band E agora Fica aqui E esfria a cabeça Vamos lá Zach Eu não lembro Se o Zach Também vai ser Possuído Por algum Alien Porque sim Ele O Buddy Vai ser possuído Por um alien Meio óbvio Eu já dei esse spoiler Algumas vezes Né Mas aqui É um ponto Muito interessante Que eu acho Que continua Bastante atual Nesse jogo O Como você ainda Tem sistemas De dominação E joguinhos De poder Baseado em status Isso não muda Isso nunca muda Sociedade É uma bosta Nesse ponto Né Mas isso continua Muito atual Porque tem que lembrar O seguinte Esse Mega Man Star Force Se não me engano Ele saiu em 2006 De novo O Facebook Saiu em 2004 De 2006 pra cá Ferramentas de mídia social Só ficaram cada vez piores E cada vez mais problemáticas Por causa de uma série de motivos Em que leva as pessoas A brincarem com status Falsas informações Ou então espalharem mentiras Que são falsas informações Né Só que são falsas informações Deliberadas E espalhar pânico Esse jogo já tava prevendo tudo isso E isso foi uma coisa Que me ganchou Assim Me puxou muito forte Na época Né E o Banjo tá só Ah Eu sou um bosta Desse jeito A Prez não vai mais precisar de mim Eu vou voltar Tô sozinho Eu vou continuar sozinho Eu não quero mais estar sozinho E eu posso sentir A frequência Da solidão É muito merda Mas é muito bom Por quê? Porque esse jogo Está canalizando Final Fantasy 4 Tá ligado no Final Fantasy 4 Que basicamente Toda a história Gira em torno De você ser um bosta E encontrar seu irmão Que mora na Lua Viajando numa baleia Intraespacial Porque é basicamente isso Você ser um bosta E o Gobes é o irmão dele E aí basicamente É uma novela mexicana Em que fica Eu vou te matar Porque eu sou o gêmeo do mal Mas eu não sei Que você é meu gêmeo do mal Mas eu sou o gêmeo do mal Não conte para ninguém Porque nem eu sei Que eu sou o gêmeo do mal Aí vem um cara da Lua Vira e fala Ele é seu irmão Seu gêmeo do mal Mas ele não era do mal Ele está sendo do mal Porque sei lá Motivos Porque o carinha Também não explica Aí você fica Meu Deus Ele é meu irmão Aí você assim Ô Nichan Aí o Gobes Ô Toto E é Não sou mais do mal Vamos ser uma família agora Depois que eu já causei O caos inteiro no mundo E um monte de gente morreu Mas melhorou Exceto o Tela Porque ele era um bosta E ele era o velho Que tinha que morrer Pra mostrar que tem Metal E porque ele não tinha MP o suficiente Mas todo mundo volta ao normal O Final Fantasy IV é muito bosta Na questão de Meu Deus O personagem morreu Ele volta Ai caralho Que bosta Sacrifício foi pra quem então? Pra nada Né E a parte da baleia É só tipo DROGAS Mas o que eu queria chegar Ao meu ponto Depois de dar todo esse contexto É o seguinte Depois que você derrota o Gobes E o Gobes fica do bem Porque derrota significa amizade Ele Nossa Eu estava Fora de mim Por que eu estava fora de mim? Aí aparece Muahaha Eu sou o chefe final Quem é você? Eu sou o Zeromos O que você é? Ondas de puro ódio Really? Really? É isso Esse é o final do Final Fantasy IV Esse é o chefão final do Final Fantasy IV É um bicho abstrato Que é ondas de puro ódio E ele mora na lua E foi ele que controlou o Gobes E é só isso Ou seja Você colocou mais raiva Em alguém que já tinha raiva E deu merda É completamente Uma estratégia malcaviana Mas enfim Aqui é a mesma bosta Então esse jogo Você está canalizando Final Fantasy IV Porque também me ganhou Porque Final Fantasy IV É uma bosta Mas é extremamente divertido Quem está aí? Oh meu Deus Um fantasma Me desculpe Que eu te comi Ontem à noite Senhor Costela de Porco Eu não sou um fantasma Costela de Porco É feia de porco Eu não sou um porco Eu sou uma vaca E essa é a Taurus Porque Vacas Todas elas são fêmeas Em muitos idiomas Tem palavras específicas Para vacas e touros Então Ah senhor Bud Bison Como você sabe meu nome? Eu sou Taurus Eu sou um FM Eu fui trazido aqui Pelas suas ondas de solidão E é isso aí gente A lei da atração funciona Star Force Leo Está aqui para mostrar Que O segredo estava certo E todo esoterismo Bullshit dos espíritas Também está certo Porque Tudo se move em energia Muito merda cara Na moral É muito muito merda Aqui é a parte Full Capcom Mas Dado que são seres Eletromagnéticos Etc E tal A maior parte Das coisas Produzem onda Eletromagnética Porque nós somos Nós geramos Ondas eletromagnéticas Mas o cérebro Consome o que? Tipo 20 watts Só E ele faz um monte de coisa Para vocês terem uma noção Né Ah Mas enfim Né Onda de solidão Se Resumidamente Se você me permitir Ocupar O espaço no seu coração Vou te dar poder E você vai poder Mostrar esse poder Para a pressa E vamos dizer Que você não vai estar Sozinho De novo Então lembrem-se Crianças Se um alien Eletromagnético De um planeta Qualquer Chegar Virar e falar Que sentiu Suas ondas de solidão E quer entrar No seu coração Não deixe Porque ele só pode Fazer isso Com o seu consenso No contrário Isso é muito Muito errado E você deve avisar Sei lá Quem você deve avisar Porque isso Não vai acontecer Mas enfim Não deixem aliens Entrarem no seu coração Essa é a lição Que nós tiramos Do Mega Man Star Force Léo E os próximos Mega Man Também Como eu faço isso Não se preocupe Deixe tudo comigo Agora me permita Entrar no seu coração A menos que você Queira voltar A solidão Eu não quero Ficar sozinho Então obviamente O Buddy vai Cara Isso é completamente Toicer É completamente Você sabe Que isso vai dar errado Mas isso não é Capcom Isso também Não é nem Japão Isso é humanidade Sendo humana Eu vou dizer o porquê Isso parece ser Simplesmente Uma ferramenta De roteira Tosca Mas vamos lembrar De três coisas Muito importantes Um O Buddy é uma criança Crianças realmente Querem pertencer E elas vão fazer De tudo Tudo Para evitar Ficar isoladas Ou sozinhas Porque elas sabem O que aguarda elas Elas precisam Elas desenvolvem Qualquer estratégia De sobrevivência Porque elas notam Muito rápido Que a humanidade Tem um espírito Gregário E ser condenado A isolacionismo O ostracismo Aliás Isolamento O ostracismo E isolacionismo Seria uma política Isolamento O ostracismo É uma sentença De morte Seja ela social Seja ela física No caso aqui Mais social Fisicamente Ele teria muitas maneiras De sobreviver Mas enfim A parte social Também é uma parte Que afeta Nosso time De sobrevivência Nosso cérebro Então um É muito importante Então só por aí A gente já conseguiria Justificar de que não Tá ok Segundo O Bud é burro Ele não é lá Muito esperto Ele é realmente O estereótipo de Hum Min maromba E mais o que Min maromba Né Então ele vai permitir isso E se vem alguém Que vir e fala Se você me deixar entrar Eu te deixo mais maromba Né É tipo Entrar igual mais maromba Min maromba Min mais maromba Então bora E ele de novo Não quer ficar sozinho Então Dois Três Seres humanos Fazem muita merda Porque eles são Completamente imbecis Teve um caso recente Isso vai datar um pouco o vídeo Mas é o seguinte Passou no jornal A questão de Acho que uma ou duas semanas Que documentos Da inteligência E espionagem Norte-americana Né Especificamente Estados Unidos Foram vazados É Que contavam Sobre a espionagem Em plano de batalha Da guerra da Ucrânia Então assim Não só tinha documentos De inteligência De planos de guerra Como listas de espiões Que estavam ajudando O governo Norte-americano Dos Estados Unidos É que é muito padrão Falar o norte-americano Mas o governo Dos Estados Unidos Assim Muito E no mundo inteiro Sabe como isso foi vazado Não foi por motivos políticos Não foi por dinheiro Não foi espionagem industrial Não foi contra espionagem internacional Não foi a China Não foi a Rússia Foi um filho da puta Chamado Jack De 21 anos Que trabalha Num exército norte-americano Na TI E ele tinha acesso A documentos de alta patente E alto sigilo E ele vazou Na porra De um server De Minecraft No Discord Ele simplesmente Chegou ao enviador E falou É, vocês são Um bando de bostas Eu sou militar Eu tenho acesso A documentos fodas Aí todo mundo Não, seu merda Seu bosta Você não tem Ele começou a vazar Pra quê? Pra poder ganhar Status Pra poder ganhar Virar e falar Olha como eu sou Bzica Ele não fez isso Pra catar mulher Ele não fez isso Pra ganhar dinheiro Ele fez isso Num fucking server De Minecraft Pra virar E pagar de fodão E ele tinha 21 anos Que 21 anos Ainda é ser moleque Na moral Então assim Crianças fazem bosta Muita bosta E tem adultos Ou pelo menos Crianças que tem corpo adulto Que pode ter 21 30, 40, 60 Que também fazem A mesma bosta Então é Nesse ponto É completamente Perdoável Então é isso aí É por isso Que nós temos problemas Com o Talos Flame O que você estava pensando? Ah, aquele pirralho Me encheu o saco Não diga que ele também Não te encheu Bom, um pouco Mas você foi longe demais Você tem que se proteger Garoto Não vai ter outra pessoa Que fará isso É isso que eu aprendi Crescendo no Planeta FM Ali que o Mega Ele não está sendo Babaca Ele está realmente Tentando proteger o Dio E ensiná-lo Coisas importantes Mesmo que seja Por motivos meio torpes Ou de jeitos Meio torpes Porque vamos lá Gente Violência não é legal Tentem evitar O máximo que vocês puderem Mas se sua vida Estiver em jogo Defesa pessoal É melhor você saber E nunca precisar Do que você não saber E precisar No caso do Dio Ele precisa aprender isso Porque o que acontece Violência faz parte Da natureza Não só da natureza humana Mas da natureza em si Ela é violenta As coisas não são Como nós gostaríamos Que fossem Então nós temos que achar Formas de nos defender E se alguém está Com espírito de agressão Bom Um dos princípios Do Karatê Que eu aprendi Razoavelmente cedo E eu aplico Para a minha vida inteira É Suprimir o espírito De agressão Não necessariamente Suprimir o espírito De agressão É se acalmar É bater no filho da puta Que quer te bater antes Você tem que suprimir O espírito Dele Antes que você Se machuque muito Né E Zaz E zaz E zaz E como já deu um episódio Razoavelmente longo Eu vejo vocês No próximo É isso aí Eu vou salvar aqui Falou Até mais